Então, mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar a nossa... É, velhice, quer dizer... É relembrar dos tempos antigos. Os velhos tempos, né? Os velhos tempos aí. Tempos que não tinha a facilidade de... Da internet? Da internet. Mas então, Avon, quando a gente era criança, a gente precisava de informações completamente mentirosas a respeito de um show, geralmente desenho, né? O que a gente fazia? Ah, corria atrás das revistas, né? As revistas? As revistas eram o marco, né? Da informação e da desinformação. E da desinformação, né? Então... O fake news... Como é que se diz? O fake news responsável. Mas, ó... A única coisa que eu ouvi até agora do que você colocou aqui é esses cinco aqui, né? Eu ouvi bem pouquinho das revistas. Mas eu vou te fazer a pergunta. Quantas dessas revistas tem Dragon Ball Z na capa? 98% ou 99%? Ou 100%? Quase 100% que agora me recordei uma que não tem. Tem uma que não tem? De todas essas centenas de revistas que tem uma que não tem? Tem uma que não tem. Que milagre, ó. É justamente... Aqui, ó. Ah! É extra! Extra! É extra! Pra você que não gosta de Dragon Ball Z, ó. Esse aqui é a revista. É, mas... Mas pra fazer o quê, né? Dragon Ball Z era... Você tá vendo o Dragon Ball aqui? Ah... Não, mas tem uma menção, ó. Ah, sim. Ah, tem o mascote, sei lá. O mascote com a roupa do Goku. Vai fazer o quê, né? Dragon Ball, Dragon Ball Z era... Não, na época que passava na Band, né, cara? Que era a saga daquela eterna saga do Freeza dos 5 minutos, né? Era um marco, cara. Depois passou pra... A Globo comprou, né? Aí começou a passar da Majin Buu, que era novidade, né? Porra, aí... Estourou, né, cara? E daí depois, daí veio os volumes, daí tentando fazer o Dragon Ball GT parecer legal, não? É. Não ajudou muito mais. É, mas a gente já chega nesse aqui, João. Tinha o Super Saiyan 4, né? Chamava a atenção. Ah, sim. Mas essa aqui é a Ultra Jovem? Sim. Tem outras, né? Tem. Tem outros. Eu trouxe uma aqui só pra dizer, né? Que trouxe, né? A Anime X. Que tinha outras de Anime também. Essa, no caso da Anime X aqui, ela... Trazia algumas informações de outros desenhos, né? Dragon Ball sempre... Sakura também levou o tesouro. Que isso? Tinha umas coisas assim que era meio complicado, né? Mas falava de um canal que tinha aqui, ó. O Locomotion. O Locomotion. Essa era da TV a cabo, né? Era da TV a cabo. O Locomotion só tinha... Tem uma vaga lembrança. Só tinha na... Na Sky, cara. Porra, era um canal de Anime. Só passava Anime o dia inteiro. E aí, você ia abrindo e ia... Ó. Quantos Super Poster? Quatro Super Poster? Olha. O Jamemba e o Goku e o Vegeta. As informações. E os outros Poster. Se era alguma coisa cópia? Silent Mobius. Silent Mobius. Se é uma ameaça pública. Dragon Ball Z, mais tesoura. É, mais tesoura que que é... Eu acho que eles estão... A matéria aí tá falando da Globo, que tesourou várias coisas, né? Do Dragon Ball Z. Ah, cortou um monte de coisa. Cortou um monte. E você vê que na época, olha aqui, ó. Essa daqui, que é do Poster. Era R$2,50. Olha o preço. Era muito acessível. A outra jovem mesmo era R$2,90. Acho que o preço final dela não deve ter alterado muito. A saga de Majin Bu. Ah, não. É R$3,90 aqui, ó. Já tinha alterado o preço. Pois é. Tem bastante erro de... De pressão aí nessas revistas. Essa aqui é a outra jovem. É a que desempenhou o início delas, né? Essas outras aqui são as... Como é que se chama? Os fillers. São os... Os fillers dessa daqui. Essa é a base. Peraí, é o... Tá, tem outro jovem normal, né? Outro jovem especial e outro jovem extra. Ah, e... Outro jovem guia de episódios. Não tem uma mega jovem? Aham. Um hyper jovem? Pior. Dragon Ball Z. 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 Opa! Ah, que que isso? Dragon Ball Z! Isso aí é... Esse aqui é o de um robô gigante. É, de um robô gigante. Tem Dragon Ball Z? Não pode faltar. É. E no Yasha... E não tem Dragon Ball Z, ó. Mas tá falando... Pelo menos isso, ó. Aí eles estavam tentando... Aí o que que aconteceu? Saiu a explosão do Dragon Ball Z, eles estavam tentando colocar outras explosões em o Yasha, Beyblade... É, ele tinha que ir pra mencionar ali. Cavaleiros. Porque o Akira Toriyama tinha abandonado o projeto, né? Depois do GT, ele abandonou, né? E aí... O GT não foi ele que fez? Sim, mas ele... Digamos, ele... Não foi ele que fez, mas ele deu as... Não, assinatura final e ganhou dinheiro, né? Não, ele tava lá em casa, lá, olhando a conta do banco dele, né? Ah, dinheiro, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Daí os caras chegam ali. Ó, Dragon Ball GT, né? É, tá bom. Tá bom. Mais ou menos isso. Eu tô a violar a conta do banco dele. Mais ou menos isso. O Dragon Ball era um... Isso aqui é eles que desenharam, né? Não sei se... É que você não folhou ela, mas... Não, mas é na capa. A gente vai ver, a capa não é a coisa mais importante? Sim, a capa é mais importante, mas tinha isso aqui, ó. Ah, os desenhos que os... Que os... Que o pessoal mandava pra eles lá, o Mr. Satã Super Saiyan, ó. Que os caras já estavam tentando inventar alguma coisa aqui, né? Aí eles pegavam esses desenhos do pessoal e tinha aqui uma... Tinha aqui, eu acho que uma... Um esclarecimento dos editores, né? De colocar alguma coisa na capa. Foi mal aí, a capa tá uma bosta. Cara... A gente ficou sem tempo. Não, não é que a capa ficou uma bosta. É que é uma arte de um... De um fã e eles colocaram na capa junto com os demais coisas. Mas eles pagaram uma coisa pro fã? Claro que não. O que você acha que vai pagar pra fã? Pagar o cara. E o interessante da outra jovem, que ela... Ó, ela mostrava cursos de mangá. Ela trazia, assim, o mundo tacu pros caras, né? Começou mais ou menos com eles, né? Hoje em dia, o quadro de vento na internet não precisa mais de revista, mas... Naquela época era o que tinha. Até o Ultraman, os caras estavam tentando difundir, né? Porque o Dragon Ball deixou um marco, né? Deixou um... O Algana, o segundo dono. Majinbu. É Majinbu ou é Majinbu? Eu acho que é Majinbu. É Majin com J. A não ser que quando ele vira assim, será que não é Majin? Não. Ele é Majin sempre. Ele é sempre Majin. Ele só não é Majin quando não é Majin. Não é Majin Bu. O céu mesmo? Como é que tá escrito aqui o céu? É C. É pra C. C. É dois horas. O nome dele é Seru, né? S. E você é do Japão. R. O Seru, Japão. Olha o Freezer. Cinco minutos. Cinco minutos de Freezer. Você sabe que existe uma teoria, né? Do porquê que os cinco minutos... Porque a gente vê em câmera lenta tudo, né? É tudo super rapidinho. É. Na realidade, eles são tão rapidos que a câmera eu não deveria ver, né? Samurai X. Ó, o Makoto X. Era no Cortão Network, né? Passaram, né? Sim. Passou na Globo também. É, era doido por som no X. Que também levou tesoura. Ah, com certeza. Esse aqui mais levou tesoura, velho. Esse aí tesouraram tudo, cara. Let's and Globo. Nunca ouvi falar. Também não. Yorkshire. Ah, Yorkshire é um clássico, né, cara? Street Fighter também. Esse desenho aqui, acho que o lugar que mais fez o acesso foi no Brasil. Esse desenho aqui. Que era... Ele chamava de Street Fighter Victory. Sim. Sim. Passava o tempo todo no SBT. Aham. Os Cavaleiros do Diaz. Os Cavaleiros. Inclusive, tem algumas revistas que é o contrário. O Dragon Ball não era tão visto. E o que era visto é o Cavaleiros. Eu tenho umas revistas lá em casa que eu vou trazer para os vídeos. Posteriores, né? Slayers. Slayers era da Locomotion também. Aí não era tão visto assim. Vamos pular para a podreira aqui que... Que é a podreira, né? Que é a coisa boa. Que é a podreira. Então, Dragon Ball GT. Como é que a gente faz o Dragon Ball GT ficar interessante? Coloca o Goku como uma transformação nova. Peraí, mas ele virou criança no começo do seriado. Mas depois ele virava adulto? Eu não lembro. Não assistia até o fim. Não, é que a transformação do Super Saiyan 4 quebra o desejo do Pilaf, né? De tornar ele criança. O Pilaf desejou que ele virasse criança? É isso. Aí está toda a história. É só ler. O Pilaf estava lá, estava pensando lá, então a gente precisa estender mais a série para fazer mais dinheiro. Ah, já sei. A filha dele falou que a filha dele falou que o Pilaf era ridículo e ele foi lá e tirou ela. O do Akira Toriano? Não, não. Não, não, mas isso que eu escutei a história. O Akira Toriano, eu acho que foi essa a história. O Akira Toriano mostrou para a filha dele, né? Falou que ele falou que está ridículo. Daí ele colocou isso na história também. O filho do Vegeta falou que o Pilaf tá ridículo. Dicas de informática. Daí eles colocam as coisas do Pokémon aqui só para fazer parecer que... É que assim, por exemplo, ele está ensinando a fazer um efeito aqui, né? Ele está ensinando o pessoal já a sair da revista e passar para o mundo da informática. Esse aqui é Flash? Ah, é Flash. Sim, era para fazer animação. E o Cyber Marionete, que eles vão lá e desenham normal assim e daí pegam... Sabe, Marionete desenhando normal. E faz assim, ó. Não, exatamente. Eles desenham normal, mas depois eles... E vou lá no Photoshop, que não existia na época, e fazem assim, ó. Harry Potter. Peraí, que ano que foi isso? Que ano que era isso que eu... Você também... Você não lembra dos anos da revista? Ah, é, ó. Eu vou lembrar mesmo do ano. Deixa eu ver aqui. Porque você acha que é a 2001. Só se olhar o fim da revista, sempre no fim tem. Já foi todos os. Todos os... Todos os livros? Acho que sim. É, aprenda a pintar essa cura. Olha aí lá. Que que era isso? Print? Não, não, é print. Ou é o CorelDRAW ou é o Photoshop? Não, não era o CorelDRAW. Tem a ferramenta dele e princelar. Tem a ferramenta dele e princelar. Não, é só nós. É o outro. Olha, não fala nem que programa que tá usando. Não. Tá louco. Por Robson. Porra, Robson. Vai... que bosta hein você tem um trabalho Robson é o Robson quer ver que tá no finalzinho você aprenda a fazer não quero aprender nada ele tá ensinando ele tá ensinando a fazer as paradas e esse cara manda ele estudar pra ele é o mais tosco que qualquer tá tudo decente não vamos é divulgar ele tá meio tá meio porra desenhar mulher é complicado né cara tem que dar um crédito o outro aqui desenhar Janara B. Feitosa do Guará Distrito Federal seu desenho deixou muita desenhar é hora do nosso vídeo eu mandei pra outra seja lá onde você esteja tem mais do GT aqui? tem, tem um monte de coisa o que que é isso? guia de episódios cara nossa esse aqui é também é a capa é isso que eles que desenharam a capa? bom aí é da da outra jovem não, não, não aí é da outra jovem aí é outra jovem que criou por causa da contra capa esse foi ele mesmo que criou se eu quisesse desenho ruim eu ia no DeviantArt lá cara e todos os desenhos ruim tem a logomarca hoje tem né hoje tem mas na época tinha não sei podia até ter o DeviantArt mas porra ninguém tinha todo acesso que tem hoje né ele tá falando dos episódios tá contando todos os episódios tá contando tudo ele tá contando toda a história de cada episódio então ao invés de assistir o episódio você só lê não, é assim é pra te chamar a atenção né cara peraí, mas conta tudo deixa eu ver nem na desesperada blá 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 toda área sem explicação sentem que algo está errado começa a grande luta dos Knight Cyber contra Galatea eu acho que é o episódio inteiro Galatea transforma a imensa torre em um boomer com suas feições boomer cara olha o nome você viu o nome da revista Guia de Episódios Guia de Episódios Guia de Episódios ou o Vandred só ouvi falar só o Vandred é legal cara que é uma sociedade de homens e uma sociedade de mulheres e eles lutam entre eles a saga de bull já conhece atrás pra frente a fusão isso é só o começo com esse Guia Ilustrado mostramos isso é muito mais peraí tem o Guia Achei que era só isso que ia ser Guia de episódios, cara Pôster Desenho original Não Tá com cara de desenho original, não é isso aqui? Não, não é Não é, porque não tem o traço da Kira Toriano Muito menos do ator Não, então eu tô falando desenho original da revista Ah, desenho da revista Não, aí sim E o que você acha legal isso? Cara, o cara não tá ensinando a fazer isso aqui, cara? Ele pegava o desenho original e fazia Tá subpar Ó, esse aqui sim, ó Esse aqui sim é desenho oficial Aí, ó Contando Gohan, episódio Esse aqui, ó, é o seguinte Esse aqui era a nossa base Pra você entender o Dragon Ball Porque quando você ia pra Globo Ele cortava metade do episódio Aí, ó, que você entendia O que tava acontecendo Principalmente a parte do Céu, mano Vamos ficar lá Eu sei Eu sei Eu sei Hoje à noite Zé Bob vai trair o Maria Zé Bob? Não é da época do Zé Bob? Coana Bela É Zé Bob E o Malakaias vai atirar no Zé Bob? É Hoje à noite, hein? Ai, minha domada Persegue, persegue Realize o desejo de seus filhos É Pokémon Ele acha mesmo que quem tá comprando já tem filhos Cara Eu falo muito das revistas do Pokémon, cara Então, e não acho Suas do Pokémon E não acho Que eram suas Peraí, não tem Dragon Balls aqui? Não, não, tem sim Tem É um OGT E é o filme final ainda É a história emocionante, ó Emocionante Do Tataraneto Não é tudo subúculo Com o Moibop Com o Siren Rios Que eu não conheço Full Metal Panic Também não conheço Esse aqui Peraí Que outra jovem que é? Especial É aquela lá que era só Era uma foto gigante do anime E daí só fala o nome do anime E dá um resuminho bem pequenininho Isso Eu acho que eu tinha alguma delas Pra gente que curtia desenhar A outra jovem Era a melhor opção Perfeito Peck e Goku Jr. se tornam amigos Peck é o nome desse cara aí? Não Peck é o Tataraneto do Vegeta Não vou fazer mais perguntas A respeito A Inuyasha É o Sing Mayuyo Foi Uma animação Que merece reprise Pois é cara Teve uma época Onde que passou Foi na banda Que passou no YuYiakisho? O YuYiakisho Ele passou na manchete O original dele Junto com Sailor Moon Cavaleiros do Dico e blá 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 depois ele passou na era na TV Record Record São Paulo que assumiu a manchete depois e por fim ele chegou a ser reprisado no Cartoon Network depois virou agora catálogo da Crunchyroll Alien 9 Sakura Wars tem um monte de galinha assim que saia na época ou eu lembro de Pat Laber Pat Laber sim o pessoal falava muito que você foi de Yugi no mangá aqui ó, agora sim agora sim vamos ver aqui Goku dando só com o dedito ó aí tem desenho foda esse aqui esse aqui é foda esse é foda pelo amor de Deus ó José Júnior da Praia Grande São Paulo e o cara ainda escreve o nome dele no desenho ainda ó cara ele tava orgulhoso do desenho dele orgulhoso do desenho dele se ele tivesse no diviante se ele tivesse no diviante arte ele ia colocar a logomarca dele vem no meio do desenho sim ó desenhão aí pô ó o que mais o que é isso daqui Goku tá bêbado tá tá é é o subúrbio do Dragon Ball né cara subúrbio é os caras tavam inventando não tinha mais Dragon Ball né cara ficamos Warframes de Dragon Ball aí os caras tavam inventando aí tá louco capas feitas pelos pelos nossa esse aqui tá até bacana né será que foi foi o foi o autor do ah com certeza eles tiraram riscando o desenho tem um frame o desenho todo desenho desenho super bem feito tem um frame só que daí qual que é o nome dele mesmo é Vash Yash não é é putz esqueci o nome dele esqueci o nome dele tem um frame só que tá tudo tosco daí eles vão lá escolher esse frame pra colocar na capa deixa eu ver se não tem em outra revista aqui não Yash é do Trigun é Trigun que inclusive vai ter reboot né porque vai vai ter reboot maravilhoso porque o Trigun é maravilhoso né Sakura Sakura eu vou fazer assim eu vou fazer uma pesquisa eu coloco o nome dele o nome dele é tal coisa mas ele é importante cara ele teve essa série na Netflix cara será que durou durou uma temporada durou uma temporada cara orra mas então Sakura eu comecei a assistir no no loading no loading sim passava no loading passava no loading eu tava assistindo assistindo 2, 3 episódios nossa agora é a hora do Sakura Cardcaptors daí passou uma semana o canal saiu do ar eu só lembro do nome da menina Five Valentine mas eu não lembro do nome do cara cara a próxima ah não tem evangelho aqui próxima edição próxima edição que bosta olha os Goku Goku Super Saiyan 4 é arte original tá um pouquinho bem feito mas ainda é arte original ainda não é eu quero arte oficial não quero arte original pô cara mas os caras tão te ensinando ali na outra revista iria tem alguma piada com iria iria eu iria lá eu iria assistir iria mas acabei não indo é ah GT oh ataque dançante nós podemos jogar nossa até os títulos é ruim não não agora vai saber o nome do cara aqui Spike 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 Spill é Spike Spill olha tio Gui aqui cara a gente é bem esperto é muita informação né cara é muita informação é quantos episódios 26 26 pelo que eu sei do Cowboy Vop fez mais sucesso fora do Japão do que eu não deu no Japão pelo estilo dele né ele é meio cyberpunk né cyberpunk nossa tá ficando esse pior esse aqui é as edições mais velhas não esse aqui também é novo sim mas olha a qualidade da capa olha aqui esse bug você vai falar não ele tá estilizado ele tá estilizado ele tá estilizado pô eu show isso de mal desenhado cara pô você tem que dar tem que dar espaço pros caras espaço é por isso que não tem anime brasileiro não 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 é um filme não é um seriado não sei se é drama ou terror alguma coisa assim mas Dragon Ball tem o guia de episódios de todas todas as sagas do Dragon Ball ah com certeza porque imagine acabou o Dragon Ball você não tem mais o que fazer pra ganhar dinheiro ali daquela 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 mina de orba vamos criar vamos criar guia vamos criar o pessoal o que que é isso o que foi eles já eram foda a TV meu Deus do céu agora que eu tô vendo que eu fico foda sabe aquelas sabe aquelas caixinhas que é de piratear os canais da Netflix daí fica as vezes fica podre ó é VHS ainda cara será que é VHS é VHS cara só essas faixas aqui de VHS não tem nada digital eu esperava mas eu esperava mais da Ultra Joy de episódios pense assim na época qual que eram os recursos VHS cara TV eu achei que eu achei que eles estavam eles estavam pegando material oficial lá do ah tá pegando material oficial você tá vendo você tá vendo o selo aqui da Shueisha da Toy Animation não né é que na época diferente de hoje hoje é muito complicado de fazer sem o material original na época era mais fácil pegar né daqui a pouco você vai ver aqui no cantinho o nome do arquivo aqui ó recordoflodoswar episódio 11 ponto o NKV que eles baixaram no Linewire nossa no e-movie nossa aí era o fim da picada tem mais aí outra foi a última aqui ó ó tanto é que o preço já é outra 3,90 3,90 aumentou o preço tem que aumentar a qualidade ó pelo menos não tá falando tanto de Dragon Ball esse qual que é esse? ó pra tudo Arton ele nem sabe o que tá falando eu quero Dragon Ball o que é essas coisas aqui? não tem mais Dragon Ball não tem cara olha o tanto de revista Dragon Ball não tem mais o que minerar do Dragon Ball precisa de mais Dragon Ball ó eles já estão tendo que voltar pro Yu Yu Akisho tentar minerar esse aqui é pôster é tentar minerar tem uns 15 pôster aqui sim você não colou em lugar nenhum não eu deixei eu deixei para as gerações futuras as gerações futuras não ah eu quero um pôster vai lá a máquina de fazer pôster tchim ele aparece pôster na hora pôster tomando uma parede não mas eu quero um pôster velho é olha detetive corner o pessoal tem um ódio desse detetive corner ele que fica num lugar lá no Japão lá do do Dragon Ball é é é é é é é é o jogo que virou anime aí ó e você disse que não tinha anime cara tem não precisa de anime do Psychic Force cara tem que ter o Guts 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 por um por mês ou mensal será cara eu acho que devia ser devia ser mensal nem sei cara porque sabe aqueles pacote que faziam na banca assim ó faziam pacotes assim colocavam plástico todas todas as revistas que não vendidas ela juntava juntava e fazia não mas era assim que fazia pelo menos as revistas próximo lá do do colégio era assim eu comprei muita outra jovem e a outra jovem ela não era cara era era 2,90 essa aqui já era no outro ano 3,90 porque foi reajustando não era muito caro ou seja você não gastava muito pra você ficar a par né do mundo dos animes né por mais que eu não tinha locomotion né eu tinha que saber as histórias por exemplo do Evangeli depois dessa acho que eu prefiro ficar ímpar do mundo dos animes como assim ímpar você acabou de falar a par a par a par a ímpar vai ficar a ímpar do mundo dos animes sim é a gente lendo tudo isso fica ímpar do mundo dos animes tchau tchau